Olá, amigos e amigas! Eu sou o Dr. Roberto Debsk e estarei com vocês no quadro Ser Integral, conversando sobre temas relacionados à saúde e à qualidade de vida. Hoje mostraremos como corpo e mente funcionam como uma unidade, interferindo igualmente em nossa saúde. Você sabia disto? Na vida corrida e frenética que vivemos, não somos conscientes da importância dessa conexão. Tanto é que quando afirmo isso, as pessoas se perguntam, mas como que algo tão sutil como os pensamentos, as emoções e os sentimentos podem interferir em algo tão material como nosso corpo e na saúde física? Para provar que essa afirmação é real, eu vou te convidar para, juntos, nós fazermos uma pequena experiência que vai transformar sua percepção e aumentar sua consciência. Será muito simples e interessante. Pronto? Então siga minhas instruções. Inspire profundamente duas ou três vezes, conectando-se com seu interior. Estenda e olhe para sua mão. Imagine que você está segurando o limão bem graúdo e suculento. Ele é verdinho e bem macio. Se você quiser, pode até fechar os olhos para sentir melhor esse limão. Com uma faca imaginária, corte o limão ao meio. Sinta o sumo desse limão escorrendo pela sua mão. E sinta o aroma cítrico desse limão preenchendo o ar à sua volta. Aproxime-o do seu nariz e aspire profundamente o seu aroma refrescante. Agora, abra sua boca e dê uma forte mordida nesse limão e sinta o suco azedo escorrendo nos seus dentes e na sua boca. Se você conseguiu relaxar e acompanhar essa rápida vivência de maneira profunda e intensa, salivou e sentiu um arrepio. É a prova que o seu corpo inteiro teve reações após imaginar algo. A salivação e o arrepio são apenas partes perceptíveis das alterações em seu corpo e sua mente após a mordida imaginária. Além do trabalho das glândulas salivares e dos músculos lisos que estimulam os pelos a se arrepiarem, áreas no cérebro responsáveis pela percepção dos odores, pela visão e sabor foram estimuladas, assim como a produção de hormônios e sucos digestivos pelo pâncreas, fígado e todo aparelho digestivo. Isso é a prova, em pequena escala, que tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, tem uma interferência profunda em todo o nosso organismo e em nossa saúde. Tendo isso em conta, a que conclusões podemos chegar sabendo que, embora a medicina e a psicologia estejam evoluindo muito, as pessoas cada vez mais sofrem de doenças como transtorno do pânico, fobias, ansiedade e depressão. A busca pela felicidade é universal e todos nós queremos muito atingi-la, só que as pessoas não têm se sentido mais felizes. Você sabe por quê? Estamos procurando pela felicidade nos locais errados. A busca pela felicidade no ter não traz resultados. Ter mais dinheiro, ter mais bens materiais, ter mais beleza não traz a felicidade a longo prazo, só momentos fugazes de satisfação. Quando vivemos relações afetivas saudáveis, quando nos doamos e ajudamos outras pessoas e nos sentimos úteis, quando encontramos um sentido para a nossa vida, aí sim, pode ter certeza, nos encontraremos cara a cara com a felicidade. O bom humor também é um atributo essencial para o bem-estar, assim como a flexibilidade. Viva sempre com bom humor, tenha bons pensamentos e sentimentos, exercite a flexibilidade e o bem-estar. Assim, sua vida será muito mais saudável e feliz. Até a semana que vem, quando falaremos sobre como conquistar relacionamentos afetivos felizes. Muita paz e muita saúde para você. Até lá! Muita paz e muita saúde para você. Muita paz e muita saúde para você.